E, em primeiro lugar, fazer um contraponto à deputada relatora Érica Cocay, que ainda há pouco subiu àquela tribuna, para falar sobre o projeto LGBTcídio. Eu fico aqui preocupado pelas tentativas insistentes dos deputados da ala comunista em querer dividir o nosso povo. A preocupação extrema em querer dividir os negros dos brancos, os homossexuais dos héteros e por aí vai. O projeto, que hoje não contou com sequer um membro do LGBT fazendo lobby dentro daquela comissão, porque eles não querem ser tratados diferentes, eles querem ser iguais a qualquer um. Então, é uma tristeza nós vermos ainda deputados e parlamentares quererem tentar separar o Brasil e o povo brasileiro. E, aproveitando, eu não poderia deixar também, assim como o colega Caveira, de agradecer Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro pela visita que fizeram em cinco municípios no Estado do Pará. municípios onde eles foram, não só falar da democracia, da liberdade, do trabalho da mulher na política, de incentivo da mulher na política, mas principalmente para ratificar pré-candidaturas naqueles municípios. Como foi? A ratificação do lançamento de pré-candidato desse deputado Eder Mauro, na cidade de Belém do Pará, a qual amo e coração não poderia ser diferente. do deputado Tony Cunha, na cidade de Marabá, e do médico doutor Felipe, em Paralpebas. Tenho certeza que Bolsonaro e Michele, por onde passaram, e isso a esquerda não pode esconder, como tenta esconder os jornais e os serviços de comunicações do governador Helder Barbalho, que eles arrastam multidões. Foi em Belém, não só na motocariata que se deslocou até a doca de Sousa Franco, como também no evento em Icuaraci, como os eventos que tiveram em Marabá, que foi a coisa mais linda já vista naquela cidade, não só numa motocariata gigante. Eu até brinquei muito maior do que o trem que leva o nosso ferro para fora do nosso Estado e nada deixa. E, inclusive, à noite, com o evento mostrando luzes e o povo todo lá para ouvir Bolsonaro e Michele Bolsonaro, e, é claro, o nosso amigo Tony Cunha. E, assim, terminando, senhor presidente, agradecer a recepção do povo de Paralpebas, agradecer a todos que organizaram aquele evento do pré-lançamento do doutor Felipe, e lamentar que o MST, que ainda não tem CNPJ para que possa ser processado, estivesse lá e em nome de governo, como eles disseram, que o problema era de governo, que iria um bloco de Jair e Messias Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Mas os patriotas estiveram lá e, de forma carinhosa, pediram para que eles se arredassem e Bolsonaro passou junto com Michele. Muito obrigado, senhor presidente.